até estava conversando sobre isso essa semana mesmo com alguns assessores e com algumas pessoas que queriam vir nas unidades mas estava home office tá então algumas coisas cara que eu geralmente trago é o que tu dá muito exemplo quando as outras pessoas vêm e o bom do presencial é que as pessoas estão vendo isso não que no online não veja porque realmente o cara entrega as coisas no prazo faz o que precisa ser feito para o cliente tem uma retenção boa que esse cliente em qualidade nas suas entregas mas geralmente um head é quem está no presencial às vezes alguém da sua equipe está com alguma dor tu já consegue como head como líder como coordenador já consegue resolver isso daí do lado dele sem marcar alguma reunião se você tiver fazendo com maestria e isso isso já vai se tornar um tanto quanto indispensável para a unidade franqueada mas e aí Obrigado.